E o Vasco? Os torcedores do Vasco fazem protesto em São Januário como estava prometido, né? Eu fiz um vídeo aí esse final de semana e os torcedores prometeram que a tarde ia lá no Vasco fazer protesto, né? E eles pedem a saída de Campelo. Campelo é o presidente do Vasco. Equipe a lanterna do Campeonato Brasileiro, com um ponto em três jogos e presidente hostilizado, assim como o PC Guzmão e o jogador Iago Pikachu. Ih, a coisa tá feia que é uma foto aqui, é como se diz ele. Pra que ser sócio se o conselho aqui decide, direta já, conselho comprado, presidente safado, Vasco arrasado fora. Ih, cada frase é aqui, coisa que não pode nem ler aqui, coisa feia, se acredita em frase. Nossa, a semana mal começou e já está quente pro Vasco. Quente não, tá embolição, tá fervento, tá empolvoroso isso aqui. Cerca de 100 vascaínos protestaram contra o time na tarde dessa segunda-feira na porta da sede do clube em São Januário, no Rio de Janeiro. Os manifestantes pleitearam melhoras no time e pediram a saída do presidente Alexandre Campelo, que é o principal alvo deles e a realização de eleições diretas, diretas já. O diretor técnico PC Guzmão, o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro e o atacante Iago Pikachu também foram lembrados. Foram lembrados também nesse protesto singelo, simbólico, né? Foram lembrados os seus nomes, foram lembrados aí adjetivos aí colocados nos seus nomes, né? É aquela lembrança, né? Aquela lembrança maldita que ninguém quer, né? Mas o jogo de futebol é assim, né? Perde uma, duas, fica na rabeta do campeonato, o negócio não acontece. Alguém tem que pagar o pato. Não, quem tá pagando o pato no momento é o São Paulo. O pato é que tá no São Paulo, mas aqui é outro pato que estamos falando, né? O jogador se envolveu, quer dizer, Pikachu, se envolveu em polêmica em Manaus, né? Quando tentou agredir um torcedor no aeroporto. E os torcedores gritando, Pikachu, presta atenção, muito respeito com a torcida do Vascão. Ô Pikachu, presta atenção, muito respeito com a torcida do Vascão. Eu não sei se foi nesse ritmo assim, meio xoxo, mas deve ter sido gritando. Eu não sei não se só gritaram isso. É porque isso é que tá escrito na reportagem, né? Eu não escrevi tudo que a torcida gritou, né? Fica impublicável aí, né? Tá aqui fora PC, fora Campello, fora Monteiro. Superava 60 milhões, fake news. Ih, rapaz, o bicho tá brabo. Tá brabo, São João Norte tá brabo. Se já estava antes dessa tarde de segunda-feira, ficou pior, pior mesmo, né? Bem, não houve incidentes violentos ao longo da manifestação. Menos mal, né? Foi um protesto pacífico. Pacífico. A orelha desse povo todo tava ardendo aí, queimando de impropédeos, desferidos, adjetivos inadequados às suas pessoas, né? Mas foi pacífico mesmo assim, apesar de um forte tom de cobrança. Forte tom. Bota tom forte nisso. O clube, sentindo protesto, reforçou a segurança. No último domingo, o Vasco divulgou que Alexandre Faria não era mais o diretor de futebol do clube. Na noite de sábado, ele foi o principal alvo da torcida vascaína, que também pichou o portão e a sede do clube. Tá aí, eles prometeram. Vamos lá fazer. Tá aí, a coisa tá feia. Ih, se não ganhar, próximo jogo, se continuar empatando, perdendo, 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 empatando, perdendo, perdendo, perdendo. Daqui a pouco acaba as 58 rodadas. Daqui a pouco vai pra Série B. Já pensou a Série B? Aí desce quatro vezes em cinco anos pra Série B. Não vai ser legal, né? Eu tô exagerando mesmo. Eu sei lá, mas já desceu tantas vezes que a gente perde de... A gente já perdi a conta quantas vezes o Vasco desceu esses últimos anos aí. Ah, sei lá, duas vezes, três, quatro, cinco, sei lá. Uma mais, uma menos, eu acho que não vai fazer diferença não. A torcida não quer isso, é lógico. Mas se continuar assim, é o que o presidente tá buscando, né? Tem que tomar jeito mesmo. O presidente tem que saber como andar, clube de futebol, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver o que é que acontece aí. Melhorizades. Vamos ver se essa nau do Vasco não continua afudando, né? De que a pouco vai ter que mudar o escudo do Vasco, tirar aquela cara velha, vai ter que botar um sumi-marido, que se eu tá lá embaixo, né? Fazer o quê? Então a notícia aparece aqui e eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho